MS Segurança, segurança personalizada para a sua casa, para o seu comércio, para o seu condomínio, para a sua empresa, com parceria agora americana, Márcia. É isso mesmo, nós temos uma parceria com a DEMCO, que é a melhor central de alarme que tem no mundo, e nós estamos fazendo uma promoção para esse mês. Uma central, o teclado, a sirene, os magnéticos de porta, imagem sensor infravermelho, tudo isso de graça para você, pagando apenas uma taxa de R$ 90,00 por mês de monitoramento 24 horas contra roubo, fogo e assistência médica também. Também, então a pessoa paga R$ 90,00 por mês durante 36 meses e o equipamento vai instalado gratuitamente. Gratuitamente, é isso mesmo. É só o pessoal contrato com vocês. Isso mesmo. Para três anos. Por três anos, e tem o equipamento todo de graça instalado na sua casa, é uma baita promoção para cliente shoptor. Então, está assistindo, está com problema de segurança aí, é só ligar. Agora mais, vamos falar de cerca elétrica. A cerca elétrica vai à central de choque com 8 mil volts, mais as hastes, os isoladores, bateria e sirene. Instalada ao metro linear 12,50 para São Paulo e Grande São Paulo. R$ 12,50, o metro linear instalado. Isso mesmo. Agora, promoção da semana passada, voltando essa semana, com sucesso. É essa iluminação de emergência, bivolt, R$ 96,00 em duas vezes entregue em sua casa, corresponde a uma lâmpada de 60 volts e autonomia de 5 horas. 5 horas. 5 horas. É 110 ou 220 aqui, certo? Bivolt, isso mesmo. Bivolt. Você pode ligar e falar com eles, se você tem qualquer problema de segurança, eles vão até você também. Telefones. 3819-9752. Segurança não tem preço. Vem. 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 Vem.